Ser consciente A minha escolha no trânsito faz a diferença no que possa vir acontecer Não passa do seu veículo uma arma pra você Só depende de mim e também de você Vamos ter consciência, no trânsito a regra é viver Só depende de mim para um trânsito seguro Pois tudo que eu fizer reflete em fração de cedos Porque minha escolha faz a diferença no trânsito Porque minha escolha faz a diferença no trânsito Só depende de mim e também de você Vamos ter consciência, no trânsito a regra é viver Só depende de mim para um grande seguro Pois tudo que eu fizer reflete em fração de segundos Porque minha escolha faz a diferença no trânsito Porque minha escolha faz a diferença no trânsito Num trânsito Num trânsito Num trânsito Num trânsito Obrigado.